Salve, salve, família The Division 2 Brasil! Sejam todos muito bem-vindos! É sete aí, né? Da Cassie Mendoza, quarta-feira. Vamos dar aquela conferida aí. Estou aqui na Zona Cega Leste, PDC Charlie. Tá aí, ó. Vamos nos encontrar aí com o dedo duro. Então... Bora aí que ele vai mostrar a lojinha aí, a localização da loja da Cassie Mendoza. Então, bora dar aquele confere nos itens hoje da Cassie Mendoza, né? Então, tá aí em Judiciário Square. Fica a seu critério se você faz aí, né, esse contrato. Ou não, né? Não há necessidade de você fazer esse contrato pra abrir aí a loja da Cassie. Então, tá aqui, bem em cima aqui, ó, a Judiciário Square. Vamos dar uma corridinha. A loja fecha daqui a 17 horas, mas ela reabre novamente após, né? 24 horas novamente. Tem até quarta-feira aí. Até a próxima quarta. Pra existir o reset novamente desses itens. Então, você tem uma semana aí, tá, pessoal? Então, vamos lá. Já convido você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, né? Considere-se se inscrever aí, faço vídeos todos os dias. Deixa aquele likezinho também pra fortalecer. E ativa o sininho, né? Pro YouTube trazer notificações de vídeos novos aqui no canal pra você. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom Muito bom esse evento, bala dourada, né? Fala sério, é muito bom esse evento É o melhor evento desse jogo Bom, já chegamos aqui, ó Só entrar aqui nessa lojinha Pega os recursos aí no chão, que é sempre bom Bom, vamos lá então Subir a cordinha, depois vamos pular a janelinha Como de costume, né? A escadinha, depois a janelinha e bora aí Viraquece Então vamos lá Tá aí para raios, hein? Com recuperação perfeita Mais perto, veio o bom mais perto, hein? Um sentinela perfeito aí, né? Da usina jética Veio excelente Tira efeito status, coloca chance crítica Tá aí um excelente item aí para você Racha escudo Lembrando que essa racha escudo aqui Nomeada Você precisa eliminar todos os hunters De Washington, tá? Para a Cassie Mendoza vender aqui Na sua loja Não existe outro lugar que ela venda ou drop É apenas aqui, tá, pessoal? Então faça aí os hunters de Washington Caçador assassino está aí, né? Para vender aqui também Segue o mesmo padrão do racha escudo Só vende aqui Não drop em nenhum outro lugar, né? A não ser aí as caixas As caixas de nomeados ali de countdown Talvez venha aí racha escudo Ou caçador assassino Acredito que não, viu? Me deixem aí nos comentários Se vocês já pegarem alguma caixa especial Esses dois itens Acredito que não Então tá aí, intimidar perfeito Você precisa eliminar todos os hunters de Nova York Para começar a vender aqui na Cassie Muito bom aqui mais perto, hein, pessoal? Gostei daqui, ó Se você está atrás do mais perto aí Se intimidar perfeito Compra aí, ó 15.580 de crédito Bem facinho, bem baratinho Então tá aí, ó Mochila do agressor também Arrasa corações O colete Luva do verdadeiro patriota Joelheira aí do agressor Temos quase um set inteiro aí do agressor, né? Coldre do agressor também Vê o bom Coldrezinho aí, vê o excelente Vê aí também, ó Dilema do negociador A máscara Há uma TKB Com vigilante Uma pistolinha aí 93R Colete aí da gila Coldrezinho aí, ó Se você quer fazer aquela buildzinha aí, ó Com dano explosivo Vê até que interessante Pena que não veio com dano de habilidade Mas veio com efeito status Acceleração de habilidade Coloca tiro de habilidade Faz uma buildzinha aí de aparelho Com dano explosivo, né? Segue aí o modificador aí Duração de habilidade E o modificador aí De intensidade de combustão Então ficamos aí hoje Pra mais perto, né, pessoal? Melhor item aí Aquece hoje Então é isso, pessoal Fico por aqui A gente se vê aí no próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar aquele likezinho, né? Ativa o sininho Enfim, aquelas coisas de sempre, né, pessoal? Forte abraço aí do Joker, pessoal A gente se vê aí no próximo vídeo Tamo junto Uma boa quarta-feira a todos E tenho feito lives na Twitch, né, pessoal? Então vai lá Segue a Twitch aí Livezinha Na roxinha E a gente se vê aí, pessoal Valeu Ativando Vala dourada Inigo se aproximando Chute Cura não Chave Deixar Deixar Dá até pra fazer aqui um Uma atividade, hein Na saída Da Cassie Mendoza Deixar E a gente se vê aí no próximo vídeo Pai Deixar 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 E Deixar 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 Abertura